Olá pessoal, aqui é o Jorge da Paranatroni, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje irei mostrar a vocês o estádio do Pinheirão. Ele está abandonado há vários anos, eu já havia feito o vídeo dele, porém a pedidos estou fazendo um novo vídeo contando um pouco sobre sua história. O projeto do estádio foi iniciado em 1956. Ele seria construído onde hoje está a Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. A capacidade dele seria para 180 mil torcedores, transformando-a no segundo maior do Brasil, atrás apenas do Maracanã. A obra só começou a virar realidade em 1968, quando a prefeitura doou um terreno em frente ao Jockey Club do Paraná, no Tarugã. A drenagem do solo e a construção das primeiras arquibancadas iniciaram em 1972, mas logo paralisadas no primeiro anel, devido à falta de recursos por um período de 13 anos. Nesta nova proposta, a capacidade do estádio cairia para 127 mil espectadores, porém também não foi concretizado. O estádio foi realmente inaugurado apenas no ano de 1985, com o jogo entre as seleções dos estados do Paraná e Santa Catarina. Um ano depois, ganhou um sistema de iluminação, e nos anos de 1996 e 1997, o Pinheirão recebeu uma moderna pista de atletismo, e as arquibancadas gerais foram transformadas em pista de ciclismo. Apenas em 1989, o Pinheirão começou a tomar sua forma definitiva, com a criação de um conselho de construção com a ajuda de empresários. Nesta mesma época, o estádio ganha o setor das sociais, que é o segundo anel, e sua capacidade passa a ser de 54 mil espectadores. Entre os anos de 1985 e 1992, o Pinheirão foi a casa do Clube Atlético Paranaense, que alugava o estádio, e em 1993, o Clube retornou à sua casa, que é o estádio da Arena da Baixada. Entre o final da década de 1990 e o início do século XXI, o estádio foi casa do Paraná Clube, que voltou a utilizar a Vila Capanema. Durante este período, a Federação Paranaense de Futebol efetuou grande reforma na estrutura, avançando as arquibancadas em cerca de 20 metros em direção ao campo, além de elevação de cerca de 2 metros em relação às arquibancadas antigas. Como o Paraná Clube mandava seus jogos neste estádio, após a reforma, as arquibancadas ganharam as cores paranistas. Os jogos de maior importância do Pinheirão foram amistosos em um jogo oficial da Seleção Brasileira de Futebol, finais de campeonatos e alguns jogos internacionais. Os amistosos em 1986 entre Brasil e Chile, em 1991 entre Brasil e Argentina, e em 1996 entre Brasil e Camarões, além de um jogo das eliminatórias da Copa entre Brasil e Uruguai, no ano de 2003. O recorde de público do Pinheirão se deu na final do Campeonato Paranaense de Futebol de 1998, que ocorreu em 11 de junho de 1998, com a disputa entre Atlético e Curitiba. O resultado foi a vitória do Atlético, por 2 a 1, com um público de 44.475 pagantes. A última partida ocorreu no dia 11 de março de 2007, quando o Cianorte venceu o J. Maluseli por 2 a 1 pelo Campeonato Paranaense. Em 28 de junho de 2012, o estádio foi leiloado, sendo arrematado pelo empresário João Desco, do ramo atacadista, pelo valor de R$ 57,5 milhões. Mas desta vez, a Federação Paranaense de Futebol não conseguiu anular o ato. Essas informações foram retiradas da Wikipédia. Deixarei o link na descrição do vídeo. E aí, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e indique lugares que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de dar um like se gostou, siga nosso canal e nossas redes sociais. Lembrando que a Paranadrone também presta serviço de imagens aéreas. Se precisar de um orçamento ou tenha interesse em nos patrocinar para ver sua marca em nossas redes sociais, entre em contato conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo.